Nesta visita à Casa de Apoio do Gama, eu conheci a história da Mari Pundrish, que é de coronel vivida. No ano passado, durante a gestação do seu segundo filho, ela descobriu um câncer de mama. Eu nem sabia que podia fazer tratamento durante a gravidez. O risco que tinha, né? O medo de perder, né? E como ia ser. Foi muito forte, um choque muito grande. E como é que foi tudo isso? O teu bebê nasceu bem, graças a Deus, e você segue com o tratamento. Sim, graças a Deus nasceu com saúde, com peso normal, no tempo certo. E depois que nasceu, tudo correu bem, ele está desenvolvendo bem, não teve sequela nenhum, graças a Deus, pela fé que a gente tem. E deu tudo certo. A Mari segue em tratamento. O câncer se tornou metástase, afetou os ossos, os pulmões e a cabeça. Para ficar em Pato Branco, fazendo radioterapia todos os dias, ela conta com o apoio do Gama. A casa a acolheu junto com o esposo, enquanto os filhos estão em coronel, cuidados pela sua família. Com muita fé, ela segue lutando pela vida. Eu estou ficando a semana inteira aqui, tenho um grande apoio, uma ajuda de todas as maneiras, fortalece a gente, tem pessoas de todo lado, que dá um ânimo, né? Que a gente precisa, precisa força, coragem, é fé. A fé que a gente tem deixa a gente firme para seguir lutando e vencer essa guerra, essa batalha, que eu vou conseguir com fé em Deus. A história da Mari é uma entre milhares que já passaram pela Casa de Apoio do Gama. Os atendimentos neste espaço começaram em 2012. Ao longo deste ano, todos os meses, a casa tem estado perto da sua capacidade máxima, que é atender 44 pessoas. São pacientes que necessitam de ajuda enquanto buscam a cura. Nosso trabalho hoje aqui é 24 horas, né? É como se fosse um hospital, porque as pessoas chegam a todo tempo, a todo momento, né? Então a gente trabalha com acolhimento, hospedagem, alimentação, transporte. E além disso, para as pessoas que são de Pato Branco ou que permanecem na casa, a gente oferece outros atendimentos, como psicóloga, fisioterapia, ozonioterapia. Todas aquelas terapias que a gente entende que ajudam no tratamento, a gente também oferece e tudo isso é gratuitamente, né? Com uma mudança no estatuto em 2014, a Casa de Apoio do Gama passou a atender não só pacientes em tratamento contra o câncer, mas de várias outras doenças. Pessoas que vêm de outros estados, de outras regiões do país, para se tratar em Pato Branco e podem contar com o acolhimento da Casa de Apoio. A Daiane Boll é mãe da pequena Helena, de 8 meses. Elas são de Marechal Cândido Rondon. A bebê precisou fazer uma cirurgia no coração aqui em Pato Branco e está hospitalizada na UTI desde o dia 5 de outubro. Para poder ficar pertinho da filha, a Daiane conta com a ajuda da Casa de Apoio do Gama. Tudo, com alimentação, com o pouso, com o transporte, tudo, tudo, tudo. O que precisar está na mão aqui. É só pedir que eles ajudem a gente em tudo, eles fazem tudo para a gente também. Faz a diferença realmente? Sim, faz a diferença com certeza. Hoje a Casa de Apoio conta com 34 voluntárias e 24 funcionários. realiza um acolhimento que fez e faz a diferença na vida de muita gente. A Betânia é prova disso. Em 2018, ela descobriu um câncer de mama, realizou todo o tratamento em Pato Branco e contou com a ajuda do Gama para vencer a doença. Hoje, vitoriosa, ela é uma das voluntárias do grupo. Fiz as quimioterapia, fiz cirurgia, depois fiz radioterapia e deu tudo certo. Venceu? Vencei. E aí você teve muito apoio do Gama, muita ajuda das voluntárias e você decidiu se dedicar à causa também? Quando eu descobri o câncer, o Gama me descobriu. E aí passou a me convidar, eu passei a fazer parte nas rodas da superação, nos celebrando, em algumas atividades. E como eu fui muito bem acolhida, ano passado eu falei, eu tenho que me voluntariar para ser mais ativa na casa. E aí desde esse ano, início desse ano, eu estou como uma voluntária ativa, presente e recebendo aqueles que chegam com problema de saúde, com o mesmo carinho e dedicação que eu fui recebida. E aí